Fala pessoal, fazendo um vídeo para vocês aqui, bem rápido, um unboxing sobre esse fone de ouvido, é o Everest JB950, da JBL, logo de cara aqui na caixinha, a gente já vê que é algo, tem umas cores bem bacanas, todas as cores aqui dessa série JB950, algumas informações aqui, vamos ver a caixinha, a gente já percebe que é um fone de ouvido wireless, então você não vai precisar de cabo no fone de ouvido, é estéreo, você vai escutar o som tanto no lado direito, que é o height, como o esquerdo, que é o left, super bass, então, boa definição de graves, né, heat set, FM em rádio, pega FM, e MP3, está aqui, wireless, FM em rádio, MP3, noise reduction, é, microfone, né, microfone com redução de ruído, ok, aqui, JBL by Arman, JB950, aquelas mesmas informações, e aqui em cima uma alçazinha para você carregar, né, aqui o desenho do fone, esse aqui é o preto, mas é só a caixinha que é preta, tá certo, ela veio, é um fone de outra cor, vou tentar retirar aqui só com a mão, eu não estou com um tripézinho hoje, pronto, retirada a proteção da caixinha, ela é desse jeito aqui, sobrou essa caixinha, vem uma proteção aqui em cima, new wireless estéreo headset, né, aqui, ó, para vocês que não sabem o que é unboxing, unboxing é desembalagem, ok, eu estou desembalando esse produto, aqui a gente já percebe que vem um carregadorzinho, né, um cabo carregador, onde você vai plugar esse USB normal aqui, numa, numa porta USB dessa, né, e vai plugar esse micro USB aqui no fone, né, vamos ver o fone, já veio um saquinho aqui, é, para guardar o fone, super heavy bass wireless headset, ok, veio essa sacolinha, para colocar o fone, veio um manual, para você que é fluente, em chinês, assim como eu, multifuncional, headphone, estéreo, wireless, documentação do usuário, aí aqui fala dos parâmetros, wireless, wireless, versão 5.0 mais ADR, o tipo de protocolo, e headset, A2DP, AVRCP, HSP, HFP, é, o range de frequência de 2,4 a 2,4835 gigas, o tipo é TX Power, classe B, é, o suporte, o tipo efetivo, 10 metros, deve ser a distância que esse fone, pode ficar distante, por exemplo, do seu smartphone, quando você for escutar as suas músicas, 10 metros, FM rádio, ele tem suporte para isso, é, a frequência é de 86 até a 108 MHz, ok, traduzindo em miúdos, você pode escutar, desde a 87 FM até a 108 FM, é, micro SD, TF card, né, ele suporta também, até 32 GB, tranquilo, o material, speaker, material, né, o material do alto-falante, é o NSFEB, a especificação, né, é de 40 milímetros, é, a sensibilidade é de 105, é, com 105 dB, né, com a tolerância aí de mais ou menos 3 dB, é, a distorção, né, o tipo é distorção, menor ou igual a 1% até 1 KHz, power to be, é, 30, isso aqui eu não sei o que é, cara, mili, miliwatt, alguma coisa assim, a frequência, né, é de 20 a 20 mil hertz, a resistência é de 32 ohms, né, capacidade, capacitância, o microfone, ele suporta, é, de 30 a 16 mil hertz, a sensibilidade do microfone, eu acredito, é de menos 58 dB, com a tolerância de mais ou menos 3 dB, é, a capacitância, é, é, lifetime, é, maior ou igual a 10 horas, e, a, o carregamento dele é USB, então, tem dizendo aí que ele consegue ficar 10 horas, depois de carregado, você escutando música, é, standby time, né, o tempo de standby, maior ou igual a 180 horas, que dá, maior ou igual a 2 a 3 horas, standby, é, 0,5 a 0,6 miliampéres, e o tempo de carga aqui, que ele fala, em 500 miliampéres, o tempo de bateria, é, uma bateria de lítio, de 5 volts, e a capacidade da bateria, é, de 400 miliampéres, hora, a temperatura, de 15 graus Celsius, até 35 graus Celsius, até que eu consegui, falar das especificações dele, né, aqui tem mais informações, eu não vou dar mais informações, que vai ficar longo demais o vídeo, aqui, então, tá aqui, ó, o, o, o fone de ouvido, tem regulagem, regulagem, aqui, pra caber na cabeça, menorzinha, ou a maior, simbolozinho da JBL, meio, prateado, né, aqui, você tem R, de height, que é, direita, e aqui, você tem, L, de left, que é, esquerda, tá aqui, a almofada, zinha dele, vamos tentar achar, aqui, aqui, wireless, aqui, é, onde você coloca, o cartão, né, o SD card, cartão SD, suporta até 32 gigas, como mostrou aqui o manual, aqui, você, aumenta e diminui o volume, no próprio fone, aqui, você tem, uma, uma entrada auxiliar, onde você pode colocar, um plug, P2 estéreo, é, aqui, né, nessa, nesse furinho, e escutar a música, direto, do seu celular, caso, o bluetooth, não esteja funcionando, mas, é muito difícil, aqui, é onde você vai encaixar, esse micro USB, aqui, né, pra carregar, tá aqui, ó, e aí, você vai carregar, o, o seu produto, o seu fone, aqui, no lado direito, você vai, pressionar, e vai ligar, o fone, né, e você tem a função, também, de, atender, ligação, e aqui, no lado direito, onde tem um M, é onde você muda, para essas funções, ou a função, cartão SD, função auxiliar, ou função, wireless, eu acredito, ok, então, acredito, que já passei, bastante informações, aqui, sobre, sobre, esse fone, e agora, eu vou deixar, só, as imagens, dele, não é um fone, caro, é um custo, benefício, aceitável, é isso aí, espero, que vocês, tenham gostado, desse vídeo, se gostou, deixe o seu like, e já deixe o seu comentário, compartilha, nos seus grupos, nas suas redes sociais, e, principalmente, inscreva-se, no nosso canal, vou deixar, aqui, quatro sugestões, de dicas, sugestões, de vídeos, para vocês, assistirem, e, é isso aí, grande abraço, e, até o próximo vídeo. E aí